Você tem problema com os pedais? Solta o pedal da embreagem com tudo, fria demais ou acelera demais também? Eu vou estar tratando hoje nesse vídeo sobre esse assunto, tá bom? A posição dos pés nos pedais é fundamental para as coisas acontecerem bem. Então, talvez você esteja freando de forma errada ou soltando a embreagem de forma errada por causa de um posicionamento. Então, vamos lá que eu vou mostrar para você tudinho hoje sobre os pedais. Firmeza, galera? Então, vamos lá. Dos pés aqui nos pedais, como eu falei, é fundamental porque se você posiciona o pé de forma errada, isso vai fazer com que você tenha mais dificuldade, menos sensibilidade. Então, olha só. Se você dirige assim, um exemplo, com o pé no acelerador, tá vendo? Isso faz com que você tenha tanta sensibilidade no pedal e aí pode ocasionar o erro, né? Chegar a frear assim, frear demais ou assim, não ter tanta sensibilidade e acelerar demais também. Uma forma que eu sempre passo para os meus alunos é você ficar assim, com essa posição, tá vendo? Já não é mais assim, não é assim, é assim. Algumas pessoas podem dirigir com o pé assim e dirigir bem? Pode sim. Porém, fica mais confortável você dessa maneira, tá vendo? Assim você consegue ter mais sensibilidade, tanto no acelerador quanto no freio. Então, aqui ó, você está acelerando aqui, certo? Aí você vai frear. Você pode fazer isso também, ó. Ó. Com o calcanhar lá no chão, dependendo de que carro que for, né? Tem alguns carros que os pedais são um pouco mais distantes ou mais altos, isso vai dificultar. Então, se você conseguir fazer dessa forma, ó, calcanhar no chão, acelerador, freio. Você vê que o meu pedal está até gasto ali do lado direito, né? Ó, da borracha. Por quê? Eu dirijo assim, ó. O meu calcanhar levemente jogado para a esquerda, né? Aqui, ó, pá. Então, essa seria a posição do Charles Chaplin. É isso, né? O maluquinho anda assim, ó, andava assim, né? Tá, tá, tá. Certo, gente? Então, ó, acelerador e freio. Dessa forma, você vai ter mais sensibilidade no pedal, tá? Se você frear assim, você pode frear assim, dirigindo assim? Pode. Vai ter menos sensibilidade. E assim também, tá? Agora, vamos lá na embreagem. O problemão que o iniciante tem é tratar com esse pedal, que é a embreagem, tá? Esse pedal aqui não precisa exatamente estar dobrado, meio que na posição Charles Chaplin, certo? Tem gente que dirige assim. Dá para apertar assim? Dá para apertar assim, tranquilo. De boa. Não vai mudar nada, tá? O que vai mudar, eu já vou falar agora. Então, o que acontece? Por que a pessoa erra? Quando ela está na autoescola ou estão ensinando para ela, simplesmente dizem que ela tem que vir soltando a embreagem devagar. Tá correto, Clarice? Tá correto. Porém, entre esse simplesmente soltar a embreagem devagar, nesse trajeto, existe um ponto fundamental em que faz com que você acerte na mosca o soltar da embreagem, tá? E como é que é então? Fala aí para mim. É o seguinte, você aperta a embreagem rápido, sem novidade, sempre, tá? Aperta a embreagem rápido até o fundo e aí você vem soltando devagar. Quando você sente que o carro está querendo sair, um exemplo, que você está com o carro parado, né? Você apertou a embreagem, você está vindo soltando, você sente que ele quer sair, você não vai soltar esse restante. Você vai dar uma segurada. Isso mesmo. Apertou o pedal, veio soltando, ele começa a querer sair, você segura. E aí, depois que ele sai um pouco, você vem soltando o restante também. Tá bom? Então é, aperta, aperta rápido, vem soltando devagar, para um pouquinho, você conta um e depois solta o restante. Aperta, solta, segura, conta um, solta. Aperta, solta, segura e depois solta. E quando você for colocar a segunda também. Apertou, soltou, segurou um, solta. Segurou, um, solta. Esse é o exercício. Você não vai mais errar a embreagem, tá bom? Na primeira e na segunda e até na terceira marcha, o carro ele vai demonstrar para você o quanto que você está errando, né? Então na primeira você vai deixar o carro morrer se você errar no pedal. Ou ele vai dar aquele tranco gigantesco e depois vai morrer. Agora, a segunda, ele já vai dar um tranco, dependendo da velocidade, ele não vai morrer. Na terceira, quarta e quinta, ele já não vai morrer. E na quarta e quinta, você pode soltar o pedal até de forma errada, rápido, muito rápido. E ele vai dar um tranco, mas não vai demonstrar, não vai ser muito claro que você errou. Por quê? Porque o carro está em uma velocidade já alta. Então, quando você está parado e está fazendo o carro andar, isso faz com que fique bem na cara que você errou. Então, é isso aí, gente. Só recapitulando. Nessa posição, eu dirijo também apertando a embreagem. Acelerador é fundamental. E freio, assim, calcanhar no chão. Então, você vai trabalhar desse jeito, vai dar tudo certo e você vai melhorar. Outro detalhe, o joelho, está vendo? Nós não vamos andar com as pernas assim. A não ser que você esteja apertado para ir no banheiro. Mas, caso contrário, assim, olha. Gostou do vídeo? Curtiu? Então, dá um like. Compartilha com aquelas pessoas que estão com dificuldade aí. Aquelas pessoas que estão dirigindo, vai frear, dá aquele solavanco, aquele tranco. Vai sair com o carro, sai dando tranco e suando. Manda esse vídeo para ele, para ela. Certo? Então, curte e compartilha. É nóis. Até mais. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.